E aí ah como eu to bandida como eu to bandida como eu to bandida ah como eu to bandida ta no co ta no co ta no co Ele tá abominando você! Tá no cu, 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 tá no cu... Ehehehehehe! O que que é? E? É, tá caqué! Não sou eu pauseba? Pera, meu amor, agora eu sou Valérie, eu veerei virei mulher Como você tirou mulher? Está bem satisfeita? Peraí, botei cilíaco! Tá muito bonita! E você tá destruída, né? Ahh! Como eu sou vanzíta e maléfica! É, você chagudo! Bandida, bandida Tá pensando então quem tá no baile funk Bandida, bandida Coincida e maléfica Tá no cutoque 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 Que 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 é? Que 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 é? Pera meu amor, agora sou Valéria Eu pirei e virei mulher Pera virou mulher? Tá bem satisfeita, pera aí, botei cilindro Tá muito bonita E você tá destruída, né? Ai como eu sou bandida e maléfica Bandida, bandida Tá pensando então quem tá no baile funk Bandida, bandida Bandida e maléfica Eu quero ver tu me chamar de amendoim Eu quero ver tu me chamar de amendoim Agora eu quero ver tu me chamar de amendoim Que sacanagem Toda bandida que é bandida Joga a mão pra cima e vai dar assim ó Ah, olha que eu sou bandida Tá no youtube Tá no youtube No facebook No facebook Tá no botube Tá no botube Vai pra bandida, vai Tá no youtube No facebook No facebook Tá no botube Tanto budub, tatu e dança sua bandida Ai que o meu tô bandida Ai que o meu tô bandida Ai que o meu tô bandida Vai mulher, vai Ai que o meu tô bandida 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 Ela tá virada no samurai Ela tá se rocendo o fim passar Ela tá virada no samurai Ela tá se rolando o fim passar Ela tá no vento, ela tá bandida Ela tá no vento, ela tá bandida Ela tá no vento, ela tá bandida Eu cutuca, 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 o cutuque tá lendo ao lado da semana Ai, 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 como a tua bandida, ai, como a tua bandida, vai, como a tua bandida Vai mulher, vai Ai, ai, como a tua bandida, ai, como a tua bandida, ai, como a tua bandida Eu, 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 que que é isso com a tua bandida? É o nosso suor, é o careca e o negão, tá ligado? Tá no Youtube, tá no Youtube, no Facebook, tá no Vudube, tá no meu Tube, ai mulher Tá no Youtube, tá no Youtube, no Facebook, tá no Vudube, tá no Vudube, tá tu entrando Tua bandida, ai que o meu Tua bandida, vira os olhos, vira os olhos, vira os olhos Ai mulher, ai, ai como eu tô bandida Isso é sucesso, eu tô bandida Vou dizer assim ó E ela tá virada no samurai Ela tá se roçando que passa aqui Ela tá virada no samurai Ela tá se roçando que passa aqui Ela tá no veneno, ela tá bandida Ela tá no veneno, ela tá bandida Eu cutuca, cutuca, cutuca Ela tá no botão que tá no botão Ai, ai, ai Como eu tô bandida Vai com o motor bandida, vai com o motor bandida Agora vira o zoinho, mulher, vira, vai bebê Vai com o motor bandida, vai com o motor bandida Eu hein, o que que é isso? A roupa da enteada